A presença de um sistema de baixa pressão em combinação com um sistema de ondas curtas que se encontra na média atmosfera, ou seja, uma perturbação baruclínica, e todo o escoamento de umidade que vem lá da região da Amazônia, que é canalizada através da Cordilheira dos Andes em direção à região sul do Brasil, acabam sendo fatores preponderantes, fatores relevantes para que nós tenhamos a condição de chuva e novos temporais. Logicamente que muitas cidades amanheceram com o céu aberto, amanheceram com o tempo seco, enquanto em contrapartida algumas cidades do centro-leste de Santa Catarina, algumas cidades do estado de Santa Catarina amanheceram com chuva, outras amanheceram com o tempo mais firme, mas a tendência, a previsão é que as instabilidades acabem ocorrendo de uma maneira um pouco mais generalizada na sequência do dia. Então, aqui em Chapecó, por exemplo, agora são 6 horas da manhã, depende do horário que você for ver esse vídeo, já não está mais assim, logicamente. Mas, enfim, iniciando o dia com o céu aberto, poucas nuvens, a madrugada estava bem aberta, mas eu sei que vai ter momentos do dia que vai estar fechado e vai ter chuva, né? Então, é essa que é a previsão. Então, ah, mas aqui amanheceu com tempo firme e tal, etc, então não vai mais chover. Não, pode até aproveitar, só que se tu vê que o céu escurecer muito, para a atividade. Vai fazer uma pulverização, algo do tipo, para a atividade. Amanheceu com chuva, nem sai de casa, esquece. Então, é mais ou menos isso, entende? Isso é uma dica para o homem do campo, logicamente. Bom, e tudo está indicando que a sexta e o fim de semana, nós vamos ter a manutenção de umidade que vem do centro-leste. Essa umidade, ela é proveniente através dos ventos, que tem sustentação de sudeste a leste, e esse vento acaba dando suporte para que nós tenhamos algumas pancadas passageiras em alguns momentos da sexta e fim de semana. Ah, é um fim de semana com tempo bom? Não é 100% bom, não. Não é 100% bom. É aquele fim de semana, sim, que boa parte dele é aproveitável, fica naquela briga entre sol e céu nublado, e lá, de vez em quando, a ocorrência de alguma chuva não pode ser descartada. Pode vir pela manhã, claro que pode, né? E pode vir durante a tarde e em turno da noite também. Não tem, infelizmente, né? É um fluxo, é um fluxo que ele está perpendicular e faz com que a gente tenha essa manutenção de umidade, entende? Então, seria isso. Aí, para hoje, tem possibilidades temporais? Tem sim, tem sim. Tem escoamento em 500 HPA, tem fluxo de umidade que está vindo em 850 HPA. Então, a gente tem forçantes na atmosfera que acabam contribuindo para que a gente tenha aglomerados convectivos. Então, não está descartada a formação de temporais hoje. Não é temporal generalizado, a exemplo de ontem. Não é temporal generalizado. Deu para perceber, assim, eu faço a pergunta, eu faço a pergunta, assim, claro que teve algumas áreas, por exemplo, Porto Alegre, foi uma região que ela foi bem afetada. Laguna também teve ventos bem fortes. Então, teve uma ou outra cidade que teve transtorno? Teve. Mas eu faço a seguinte pergunta. Quantas mortes que teve? Quantos casos de desestelhamento generalizado teve? Teve tornado? Teve algum, sei lá, alguma micro explosão, algo do tipo, tirando Porto Alegre, uma ou outra cidade aqui da região sul do Brasil? Não teve. Então, os transtornos, eles foram bem pontuais. Bem pontuais. Não foi algo assim generalizado, como muitos vêm dizendo por aí. Claro que teve transtorno? Teve. Mas não foi aquilo tudo, tá? Então, é aquela coisa. Alerta, ele tem que ser dado no momento certo para não cair na banalização. Então, provavelmente que essa sequência aí de sexta e fim de semana, a condição de temporal seja bem pequena. Se tiver algum temporal, é bem isolado, tá? E provavelmente que a próxima semana ela vai ser mais amena. Ela vai ser uma semana assim mais, digamos assim, agradável. As mínimas ao amanhecer são mais baixas e não estou vendo sustentação para ter aquecimento durante parte da próxima semana. Tá bom, pessoal? E que mais? Ah, outra coisa. Ontem nós tivemos a formação de uma linha de instabilidade que avançou entre o noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina. Essa nuvem, geralmente essas linhas de instabilidades, elas têm um vento ciclostrófico que faz com que a gente tenha uma estrutura laminar, né? Que a gente chama ali de shelf cloud ou shelf cloud. Eu chamo de shelf cloud mesmo, porque está no português, né? Mas assim, teoricamente é shelf cloud, né? Mas enfim, essa nuvem do tipo shelf cloud, ela é uma nuvem de prateleira que ela possui vários quilômetros de extensão e à medida que ela vai avançando, ela vai liberando uma piscina de ar frio. E essa piscina de ar frio com o ar se levando quente faz com que a gente tenha uma espécie de uma esteira transportadora, uma espécie de uma conexão entre a base da nuvem e o solo. E isso, dentro da meteorologia de mesia escala, a gente chama de nuvem escude ou nuvem escudo. Essa nuvem, ela muitas vezes é confundida com um tornado ou com um... Como é que se diz? Uma troma d'água, enfim. Mas não é tornado, não é. É só uma nuvem escude mesmo. Ela é uma nuvem que ela é bem comum nesse tipo de situação. A condensação é tão grande, a umidade é tão grande quando a gente tem essa shelf cloud, essa shelf cloud, que acaba tendo essa condensação, essa conexão com o solo. Então é uma nuvem que ela é comum de acontecer. Mas foi interessante o que aconteceu ali em Salgado Filho. Em outras cidades também, aqui em Chapecó, também teve. O solo não foi registrado. Mas eu também vi uma nuvem do tipo escude, assim, bem no horizonte, assim, se conectando ao solo, ou se conectando a outra nuvem. São nuvens esfarrapadas, são nuvens do tipo panos. Elas são nuvens estratificadas, que estão associadas ou a estratos ou a animistratos. Entende? Bom, eu vou ter que encerrar o vídeo, vou estar mostrando o mapa aqui rapidamente. Mas, se vocês quiserem, eu posso estar explicando mais sobre essa questão de tempo severo e de tempestades. Que é o que eu estudo já há alguns anos e posso também estar fazendo alguns vídeos também. Muitas áreas de instabilidades vêm avançando entre o Rio Grande do Sul e Centro-Leste de Santa Catarina. Bom, e hoje vai seguindo com uma atmosfera bastante instável, né? Tem chance de chuva, não pode ser descartada a formação de alguns temporais. Especialmente norte do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, serra e algumas áreas do oeste. E nas outras regiões tem chance de chuva, tem, mas bem isoladamente pode ter alguns temporais. Mas vamos considerar o risco, tá? Amanhã, tanto na sexta quanto no sábado, só um detalhe, tá? Algum alagamento, alguma enxurrada, não pode ser descartado com esses volumes de chuvas aqui. Que podem passar aí dos 80, 90 milímetros. Outra questão. Outra questão que é importante também a gente estar ressaltando. Provavelmente, provavelmente que nós vamos ter a sexta e um fim de semana com tempo instável, com o céu nublado, períodos de sol e pancadas passageiras mal distribuídas. Temperatura em elevação. Um abraço pra todos, não se esqueça de inscrever no canal e a gente volta a conversar amanhã nesse mesmo horário. Grande abraço!